A ficha tá caindo? O que tá acontecendo, Prédio? Por que que esses caras chegam e eles estão triturando essa história do tempo de adaptação? Tão chegando e tão dando resultado rápido. Mas aí eu quero fazer primeiro duas observações se tu me permite, meu ídolo. Primeiro é o seguinte, o Luxemburgo tá faturando em cima do sucesso do Palmeiras. Eu acho que ele tem um pouco de razão. Não tanto é como ele acha. Mas eu acho que ele tem um pouquinho de razão. Um pouquinho de razão. Ao lançar os meninos exatamente ali no Paulistão, né? Assim, se tu pegar a fatura completa na hora de pagar o boleto, ele tem ali 10% de juros. Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí, a segunda questão. O Abel Ferreira pegou um trabalho, ele foi humilde ao avaliar o que o auxiliar interino e fixo da comissão técnica o técnico interino e o auxiliar fixo da comissão técnica estava fazendo. Foi o Andrei Lopes, que arrumou o time num curto prazo ali. Só pra lembrar que o Cebola escala o Palmeiras mal contra o Fortaleza, no primeiro jogo pós-Luxemburgo. O Palmeiras toma uma roda, toma 2 a 0, não chuta uma bola no gol. E aí, depois, o Cebola muda o time e o Palmeiras engrena aí 3, 4 vitórias consecutivas, contando com a chegada do Abel, que foi humilde ao ouvir o funcionário do Palmeiras. E aí, manteve praticamente uma estrutura de jogo até ele começar a mexer aos poucos. Mesmo com o surto de Covid, que o Palmeiras teve esse prejuízo. Então, eu acho que o trabalho do Abel realmente é um trabalho muito bom. Eu não visto a toca ninja de que ele era um nome ruim. Eu não visto, porque eu sou um cara que eu gosto de fazer análise sobre o treinador depois de 90 dias. Não é possível de fazer antes, na minha opinião. Então, eu acho que o trabalho do Abel, ele é muito bom. E ele pode repetir o Jesus, né, Jorge? Porque ele pode ser campeão da Libertadores e pode ganhar a Copa do Brasil. Pode, pode ganhar a Copa do Brasil. Então, eu acho que realmente ele deu uma cara diferente. E aí, você vê, porque o jogador hoje, ele é muito individualista, né? Sempre foi, mas hoje cada vez mais. O jogador é o prestador de serviço hoje. Quando os jogadores, quase todos, elogiam o treinador, independentemente da posição e da escalação, você vê que tem trabalho, né? Você vê que tem sintonia. É o que está acontecendo com o Abel Ferreira no Palmeiras. Você não vê um jogador com o nariz torcido, mesmo que esteja no banco e dizendo o seguinte, ó, é, poderia estar melhor, eu poderia estar jogando mais, certo? Então, eu acho também que o ambiente está contando muito a favor do Abel Ferreira. É, e você fala dos 90 dias, né? Ele ainda não chegou nessa janela, né? Ele ainda não completou os 90 dias. Ele chegou dia 30 de outubro. Olha só. Chegou dia 30 de outubro e já leva o Palmeiras para mais uma final, né? Duas finais. Calma! Provavelmente. Becler, eu quero te ouvir. Você daí, a impressão que tem desse impacto do Abel, que foi o mesmo de desempenhar. A gente vai ver se vai confirmar em taça levantada. Isso é uma outra história. O Abel tem ainda Libertadores e Copa do Brasil para disputar e quem sabe conquistar. Mas está claro que ele chega e muda uma realidade, como outros treinadores já fizeram aqui no Brasil. E vai ficando a sensação que esse tipo de feito, ele é realizado por treinadores de bagagem e até treinadores jovens como o Abel. Isso te dá algum sinal? É sinal de que a gente tem problemas hoje por aqui? É sinal de que as ideias novas estão partindo de fora para dentro e de dentro para fora? Ou de dentro para dentro elas não estão surgindo, Becler? Acho que esse é um dos sinais que a gente já vê há muito tempo. Por que os técnicos brasileiros não conseguem nenhum emplacar em nenhum time médio aqui da Europa? E os jogadores brasileiros saem da forma que saem a cada janela de transferência do Brasil. É o país que mais exporta de jogadores. E por que que os argentinos emplacam? Pela questão da língua? Então os técnicos brasileiros têm capacidade de aprender outro idioma? Ou não têm interesse? Ou será que é só a língua e não é capacidade técnica e tática dos treinadores brasileiros? Os técnicos brasileiros já se acostumaram a entrar em um processo de que eles precisam ganhar cada quarta domingo, quarta domingo sem parar. Porque depois de três derrotas eles vão ser mandados embora. E eles estão tentando simplesmente se manter no emprego a cada final de semana e jogar bem e tentar construir alguma coisa a médio e longo prazo ficou outro dia e o técnico talvez indo pro Brasil e falou bom, vou tentar trabalhar da forma que sempre trabalhei o cara nem sabe trabalhar de forma diferente se não der certo vão me mandar embora como foi o Vasco com o Sapiente foi mandado embora sem nem receber salário chegou, saiu e não recebeu então o cara chega e faz o trabalho dele tem uma diferença grande do Jorge assim, tem várias diferenças do Jorge no trabalho do Abel o Jorge Jesus trabalhou com jogadores muito experientes se eu não me engano todos os jogadores que foram campeões da América no passado com o Flamengo já tinham passado pela Europa talvez só o Arão que não Rodrigo Caio certamente não Diego Alves sim Rafinha sim Pablo Marici sim Rodrigo Caio não Felipe Luiz sim Arão não Arão eu não me recordo se saiu do Botafogo se antes tinha não foi não foi pra Europa não foi Botafogo pro Flamengo Gerson sim Arrascaeta bom Uruguai não tinha jogado Europa Everton Ribeiro jogou fora Bruno Henrique fora Gabriel fora enfim enfim o Jorge Jesus pega um time muito mais experiente com jogadores que já tinham tido uma outra bagagem tática e consegue fazer a adaptação desses jogadores o Abel pega um time de muitos jovens muitos jogadores a gente tá falando do Rony aí daqui a pouco tem até uma história boa pra contar dele que não saíram do Brasil e que fazem esse time ser muito aplicado taticamente fazem esse time aprender alguns conceitos que os técnicos brasileiros não conseguem fazer eu acho com tanta facilidade que o Palmeiras tá pegando e eu acho que vocês falaram aí da humildade dele eu acho que tem muito disso também de reconhecer o que o Luxemburgo tinha deixado de bom o que o Cebola tinha deixado de bom reconhecer quando o plano tático não tá bom como contra o América mesmo faz três mudanças de tacada pra melhorar um desenho de jogo que ele tinha talvez percebido que não aconteceu e que o time do Lisca tava dando esse tal nó tático nele enfim tava bem melhor do que ele mas pra reconhecer erros pra explicar conceitos pra conseguir desenvolver isso dentro de campo acho que pode ter a ver muita coisa Jorge desde comunicação até metodologia até o cara comprar a ideia ele conseguir se expressar melhor enfim tem muitas coisas mas pra mim fica bastante claro que os técnicos brasileiros como rodam 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 e não saem do lugar eu acho que tem alguma coisa de errado quando chegam técnicos de fora tão rapidamente conseguem melhorar os times o Ilan França mandou aqui no chat uma reflexão Jorge o Galinhardo sobrava na América do Sul quando chegaram dois técnicos de fora ele não conseguiu segurar tá se referido a Jorge Jesus e agora Abel Ferreira verdade que o confronto com Abel não acabou o Galinhardo ainda tem uma chance de virada na semana que vem mas é um ponto interessante que o Ilan levanta por aqui diga Jorge na final entre River e Flamengo o Flamengo foi amassado pelo River opa pelo menos 70 75 minutos o River foi melhor até discutimos isso ontem na madrugada Mauro e eu na live que nós fizemos os resultados eles foram os mesmos o Flamengo venceu o jogo nos 90 minutos e o Palmeiras venceu o jogo ontem também nos 90 mas as circunstâncias nas quais esses resultados se deram aí elas foram bem diferentes né Pretz? claro então é o seguinte dizer que o 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 o Flamengo é o que o Flamengo virou o jogo foi campeão mas o jogo em si o River jogou mais do que o Flamengo na decisão não tem problema nenhum em dizer isso Flamengo foi campeão com méritos eficiente com qualidade mas o River jogou muita bola naquela melhor dos quatro times mas naquela final o River jogou melhor eu acho aquele River melhor que esse tem até dois jogadores a menos tal e o Palmeiras eu acho até inferior aos quatro mas o Palmeiras foi uma eficiência absurda e isso acontece no futebol sem tirar nenhum mérito daquele mega Flamengo do próprio River que continua sendo o grande campeão da América que dá mais valor ainda para vitórias do Palmeiras ontem tem uma tem outra coisa também que é assim o comentário aí do nosso implacável é de que o Galeardo ia muito bem porque aqui não tinha talvez essa concorrência que chegam os técnicos de fora de Flamengo e Palmeiras e fizeram isso o Galeardo chegou em 2014 ganhou a Libertadores em 2015 em 2018 chegou a final em 2019 chegou até a semifinal agora e eu não sei se em 2016 2017 quando ele ficou pelo caminho se teve mais semifinais enfim não vai ganhar todo ano o importante é você chegar todo ano se no ano que vem chega de novo e pega um adversário que não está no dia que o Palmeiras estava que o Everton não faz a defesa que fez especialmente no primeiro tempo muda a coisa e você chega a uma outra final se o Lucas Prato não erra como errou no ano passado você ganha mais uma final então é muito circunstancial falar assim chegou dois técnicos esse aqui parou de brigar o trabalho continua sendo bom continua chegando as decisões continua chegando até as fases mais avançadas não vai ganhar todo ano eu não vou pegar que eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar